Olá pessoal, vamos continuar aí o que a gente prometeu que era fazer um par de varetas iônicas. Aqui nós temos só um pedacinho do cabo, esse cabinho não funciona, não é um cabo da vareta. A gente vai tirar ela daqui a pouco, mas tá muito de tirar hein, mas logo a gente já tira ela. A gente dá um jeito, pega um alicate bem firme e vai tirar, porque esse aqui não é o cabo dela, tá pessoal? Esse aqui é um cabinho só pra teste aqui, que a gente colocou, mas agora ele tá tão firme, mas ele vai ter que sair. Saiu, esse cabinho não é o cabo que vai ficar definitivo na vareta, porque o cabo dela é maior, tem que ser o tamanho da sua mão, né? Da nossa mão aí, mais ou menos. Tudo bem, então aqui esta vareta tá pronta, só falta o cabo e então preparar as câmeras iônicas. Gente, quando eu falo de câmera iônica, deixa eu ver se aqui tá pronto, deixa eu só ver. Aqui não tá pronto também, aqui dentro vai três câmeras iônicas com vários minerais, tá? Com sete minerais, sete tipos de pedras diferentes que eu coloco aqui dentro, ainda o ouro e a prata, tá? Que a gente coloque dentro mais as águas marinhas que não tá incluído nesse sete, tá? É por quê? Por que isso? Porque é preciso que as vareta vá bem fundo, detecte fundo. Se elas não tiver esse equipamento, esse minério, esse produto que tem dentro, tudo isso que tem dentro, elas não vão conseguir detectar aí nove metros de profundidade. E pra isso é preciso que elas sejam bem feitas, né gente? Tá? E aí pessoal, vamos continuar com o nosso vídeo. Vamos continuar mostrando aí as nossas varas iônicas. Varas iônicas estão sendo preparadas aí todos os dias, pessoal. Todos os dias a gente tá preparando elas aqui. E essa aqui será mais uma. Pode ver, eu já coloquei aqui, pessoal. Vamos ver como é que ela vai ficar na medida aqui, gente. Essa medida aqui, pessoal, não é muito perfeita, porque ela precisa abrir pra gente colocar aqui o rolamento. Esse rolamento, ele é uma medida um pouquinho mais grande por fora do que aqueles que eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando com esse aqui, ó. Esse aqui ele é seis, seis milímetros por dentro. E ele é quinze por fora. Já esse aqui ele é seis ou dezesseis. Então, aqui nessa luva, ele já não entra. Pra ele entrar nessa luva, pessoal, eu preciso bater. Bater um pouquinho, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse rolamento desse lado de cá. E nessa aqui, nós vamos tentar colocar um único rolamento. Eu sempre coloco dois. Mas agora eu vou tentar colocar um rolamento aqui, pessoal. Vamos ver se vai encaixar nessa luva. Porque essa luva aqui, essa luva ali, ela é dezesseis. Agora, essa vareta, ela é quinze. Essa vareta aqui, aliás, a vareta é cinco. A luva é quinze. E o rolamento é cinco por dezesseis. E o outro é seis por quinze. Dava bem mais certo. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos colocar esse rolamento aqui. Bater um pouquinho nele. Se ele encaixar, gente, vai ficar muito firme. Vai ficar muito firme. Mas, na verdade, eu não queria colocar ele assim. Na marra. Se eu colocar ele assim, na força, gente. Ele nunca vai sair se precisar tirar, né? Se precisar tirar, ele não vai sair. Então, para não judiar dele, eu vou tentar tirar ele daqui. Tá? Vamos tentar tirar ele assim, ó. E vamos bater. Olha aí. Saiu. Vamos passar um pouquinho, pelo menos, a lixa aqui. Para não forçar demais. Mas antes a gente vai... Antes de passar a lixa, a gente vai entortar essa vareta. Vamos ver o comprimento dela. É um comprimentinho assim, ó. Esse aqui deu certinho, ó, pessoal. Tá? Pode ver aí, ó. Bem certinho. Agora, nós temos essa aqui para entortar também. Vamos ver se vai dar certo. Acho que é nesse... Aqui nós temos aqui um motor. Que a gente coloca a vareta dentro do eixo do motor. Vamos colocar aqui em cima. Acontece o seguinte, galera. Se vocês quiserem portar em um parafuso de 5... Uma vareta da esquerda de 5 milímetros. Vocês podem fazer na ponta do eixo da centrífica. Olha aqui, ó. Olha aí. Esse aqui é a ponta do eixo da centrífica. E dá certinho. Tá? 5 milímetros. Não pode colocar mais, tá? 5 milímetros. Esse pedaço, que eu quero ver quantos milímetros que é. Se ele for 5, vou colocar aqui dentro. Eu acho que ele é 5. Só que se eu colocar ali, ele não vai sair nunca mais. Mesmo que eu queira tirar, ele não vai sair. Eu não vou ter como pegar ele. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vamos segurar ele aqui com... Dois alicates, talvez. E vamos dar uma... Uma lixada nela. Para ela ficar fininha. Para ela entrar aqui dentro e sair de boa. Olha. Entrou ali, gente. Só que sai que sai. Olha aí. Esse que é o problema. Aí. Primeira vez saiu. Agora, se eu quiser colocar ele ali dentro e tirar novamente, eu vou ter que lixar antes. Tá? Eu vou lixar antes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. É pouca coisa, tá? Eu acho que vou pegar ele com alicatinho. Para poder lixar um pouquinho, gente. Não posso lixar muito ela. É só um pouquinho. É só isso aqui, ó. Mais ou menos. Uma lixadinha. Bem pouca coisa. Tá? Uma lixadinha. Bem pouca coisa. Se eu passar bastante lixa, não vai dar certo. Vamos ver agora. Olha aí, entrou dentro e vai sair também. Quer ver, ó. Olha, passei uma lixa, gente. Já ajudou pra caramba. Olha, foi ótimo. Agora sim. Agora eu vou bater ele lá pra dentro. Deixar ela lá dentro. E eu vou experimentar fazer na outra ponta aqui. Ó. Vamos ver. Ó. Tá entrando demais. Então, não pode entrar tanto assim. Tem que entrar pouquinho aqui o nosso rolamento. Ó, gente. Pouca coisa. Tá? Se sobrar aqui, a gente corta a pontinha, tá? Vamos lá. Vamos ver que tamanho tá dando aqui. Olha, é um tamanho ótimo. Certo. Agora vamos entortar. Tem que entortar devagar. Já tá frio, pessoal. Já entortei um pouco, ó. Já tá ficando frio bastante. Se ficar frio mesmo, acaba quebrando essa vareta. Essa vareta quebra. Eu já quebrei umas 5, 6 aí. Não hoje. Mas nos últimos dias que eu trabalhei com as vareta iônica, eu quebrei várias varetas. E eu quero dizer pra vocês, ó. As varetas, muito grossas, gente. Tipo 6 milímetros. Assim, ó. Quebram. Essa aqui é 6.37. Pior ainda. Quebra mais. Já as varetas finas não quebram tão fácil. Até quebram, mas não tão fácil. Vamos ver. Vamos ver se deu certo aqui. Olha aqui, ó. Um L perfeito. Aí, galera. Agora eu vou cuidar do que eu vou fazer. Eu vou fazer ela aqui, ó. Montaginha dela. Só que eu acho que eu vou ter que passar uma lixinha aqui. Porque não vai rolar. Não vai rolar. Sem lixar, não vai rolar. Então, eu vou botar o pé aqui. E vou dar uma lixadinha. Ó. É pouca coisa. Vai ficar rodeando, né? Vamos ver onde é que a lixa tá mais boa. Gente, não pode lixar muito. Se lixar muito, não. Já vai ficar folgado. E eu não quero que fique folgado. Olha aí, ó. Já praticamente deu certo. Vamos tirar mais um pouquinho. E vamos lixar mais um pouquinho. Agora vamos lixar assim. De outro jeito aqui. Tá, eu acho que já dá. Vamos ver. Ainda não. Tem que lixar mais um pouquinho. Porque ele é 5mm, esse volamento. E essa vareta também é 5. Só que, infelizmente, ela não tem a mesma medida que marca. Teria que dar certinho o rolamento de 5 ou a vareta de 5. Mas não dá. Ó, vou tentar aqui de novo. Olha aí, pessoal. Encaixou. Tá aí, ó. Tá na mão. Certo? O que é que eu quero deixar claro pra vocês? Que eu tô colocando, geralmente, 2 rolamentos. Se eu colocar um rolamento só, vai dar problema. Tá? Eu acho que com um rolamento não é legal. Olha aqui, ó. Eu não encontrei essa peça aqui, pessoal. Com 6mm. Tá? Não encontrei. Agora eu vou tentar abrir uma peça que eu tenho aqui. Vou ver se vai dar certo. Gente, não tenho certeza. Mas eu vou fazer uma tentativa. Deixa eu ver. São essas duas peças aqui de... Essas peças são de... Bronze. Tá? Eu vou ver se ela vai abrir aqui, ó. Se ela abre direitinho. Ela tem que abrir direitinho. Não pode abrir torto. Ó, pessoal. Eu vou tentar. E vocês vão assistir. Eu vou ver se vocês vão conseguir ver. Olha aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar essa peça em cima da... Dessa morse aqui. Essa morse. E pra cá aperta, né? Aí, ó. Dá uma apertadinha. Agora sim. Eu vou colocar esse parafuso. Esse pino aqui, gente. Esse aqui é pra abrir. Câmbio de cobre. Eu não sei se isso vai rolar. Eu vou tentar. Vou tentar. Seja lá o que Deus quiser. Aí, ó. Apertar um pouquinho mais. Um pouquinho mais ainda. Eu tenho medo que vá torto isso aqui. Se ela for torta, gente. Não vai dar liga. E é capaz de rachar ainda. Porque é grossa, né? Ela é bronze. Ela é uma peça de bronze. Mas ela é grossa. Não é igual as outras que é fininha. Eu vou tentar bater aqui. Só pra ver. O que vai dar. Vamos ver. Eu quero ver se vai abrir isso aqui. É uma peça grossa. Estou com medo de abrir. De bater mais e estourar. Eu não sei. Já começou. Olha aqui, pessoal. Eu falei pra vocês que provavelmente não daria certo. Eu tinha medo. E esse medo tinha razão. Quando eu tenho medo, não devo fazer as coisas. Olha aqui, ó. Rachou. Vai, ó. Partiu. Olha aí, pessoal. Dá pra ver claramente? Partiu aí, ó. Ó, vou colocar um... Alguma coisa bem na fenda que fez aqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Ó. Rachou. Isso aqui não presta. Isso aqui é... É bronze. Mas tem que derreter pra poder trabalhar com ela. Não vai ter que trabalhar com ela assim. Agora, olha. Deixa eu ver. Ó. Sem chance. É bronze. Não presta pra esse trabalho. Então, perdi mais duas peças aí. Tá? O que eu vou dizer pra vocês é que eu só consigo trabalhar com essas peças aqui. Com o rolamento e essas peças. Essas aqui eu até consigo abrir, gente. Só que não é meu interesse. Tá? Não é muito meu interesse abrir essas peças aqui. Porque todas elas, quando eu abro, elas não ficam certinhas. Ficam sempre tortas, gente. Teria que ter um aparelho graduado e rosqueado muito bem feito pra abrir isso aqui sem causar problema. Então, não adianta trabalhar com medidas diferentes. A medida que dá certinho aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Essa é a medida que dá certo aqui, ó. 6 milímetros. Olha aqui, ó. Ó. Dá uma olhada. Perfeito aqui, ó. Rolamento 6 milímetros. Vareta. Vareta. 6 milímetros tem que ser. Essa aqui é 6.7. Então, não é exata. Agora, deixa eu mostrar uma que era exata. Essa aqui era exata. Essa aqui é 6. Não, essa é 6 mesmo. Essa aqui é 6 milímetros. Não é 6.7. Tá? Essa aqui é 6. Ó. Essa é 6 milímetros. Essa aqui é uma lixadinha e dá certinho aqui dentro. Então, essa vareta funcionava legal. Agora, já aquela vareta ali, infelizmente, aquela peça não deu certo e essa vareta 6.7 não é legal. Quer usar uma vareta? Usa uma vareta certa. Rolamento com 5 milímetros. Vareta com 5 milímetros. Ou vareta com 6 milímetros e rolamento com 6 milímetros. Ao contrário, não rola. Ó. Aqui é 6. Então, vou tirar. Esse é 6 por 15. E o que eu preciso ali seria 5 por 15. Gente, é difícil trabalhar com isso aqui. Deixa eu bater aqui. Vê se sai, né? Esse é 6 por 15. Esse aqui é 5 por 15. Não, esse aqui é 5 por 16. Um milímetro a menos por dentro e um a mais por fora. Então, esse um milímetro é a diferença que nós estamos tendo aqui. E é o que está causando problema. Problema. Vamos ver qual que é. Ó. Vamos ver se esse aqui vai afirmar aqui dentro. Eu perdi um rolamento, pessoal. Está faltando um rolamento e eu compro eles tudo par. Então, eu não sei quantos eu comprei. Eu devo ter comprado oito e perdi um. Então, ficou sete. Foi, ó. Aqui. Beleza. Vai dar para usar. Aí, gente. Vai dar para usar tranquilamente aqui, ó. Eu acho que não vai ter problema. O único problema que nós podemos ter é se alguma coisa for não der certo que for tuarta ou errada. Tá? Vamos ver se essa vareta ficaria boa. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se achei um cabo aqui. Vamos colocar um cabo dessa. Vamos ver se ela ficaria boa. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Perfeita. Ótimo. Bem sensível. E boa. Boa mesmo. Agora, então, a gente pode utilizar um cabo desse aqui, ó. Posso colocar esse cabo? Depois, eu tenho que fazer as câmeras iônicas aqui dentro. Porque essas câmeras vai prata, vai ouro, vai pedra, preciosas, vários tipos de pedra. Essas câmeras tem que ser feitas. Se não fizer essas câmeras, gente, as varetas não vão trabalhar como deve, né? Tem gente que faz vareta iônica aí e não usa essas câmeras que eu uso, né? Tem gente que faz só no grito mesmo. Mas eu não tenho nada contra quem faz. Cada um faz como quer. tá? Então, aqui deu certinho. É, deu certinho. Então, tudo bem. Agora, eu posso usar esse cabo aqui, ó. Esse cabo na outra vareta de 5 milímetros. Cadê? Cadê a outra de 5 milímetros? Vamos procurar aqui. Tá aqui. Cheio. Aí, ó. Só colocar o rolamento. Agora, a gente vai ter que abrir uma dessas peças aqui pra fazer o negócio certinho. Essa tá pronta, tá pronta. Precisamos dessa aqui, ó. Vamos ter que abrir essa. Gente, o que eu preciso mesmo é abrir isso aqui sem que ela entorte. Geralmente entorta. Eu não queria que entortasse. Teria que ter um prumo pra colocar ela bem em pé e fazer um serviço muito bem feito aqui, tá? Tá um pouco difícil fazer. Eu vou fazer um teste, mas não vai dar também porque a grossura do rolamento não vai bater. Senão, eu ia colocar um rolamento aqui desse lado, ó. Ia colocar um rolamento aqui, ó. E ela não ia abrir pros lados. Aí, eu vou tentar bater aqui, gente. Mas eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Ela teria que ficar no mínimo assim, ó. Tá? No mínimo ela teria que ficar certinho. E pra ela ficar assim teria que botar um cano aqui em volta. Isso não é legal. Então, vamos fazer do nosso jeito. Porque não tem outro jeito. Vamos ver se eu consigo fazer uma arte aqui. Vamos ver se aqui a gente consegue alguma coisa. Não vai conseguir também. Então, vamos aqui na na prensa mesmo, tá? Vamos bater aqui na prensa. Depois a gente rebate pra deitar um pouco esse caninho, tá, pessoal? Porque ele abre demais. Ele abre além da quantidade. A gente vai batendo e ele vai abrindo. Não queria que isso acontecesse. Ó, vou bater aqui, ó. Vocês já vão ver. Ó, vou bater aqui um pouquinho. Certo, galera? se eu vou bater aqui ela vai abrindo. Isso aqui é pra abrir cano de cobre. Só que não abre muito certo. Abre meio torto. Vamos bater. Vamos rodar. Se ela quer entortar que entorta. Eu vou fazer isso, gente. Eu vou batendo e tirando. Vou rodando elas. Tá? Esse aqui é um abridor de cano, tá, pessoal? Quem não conhece aí é um abridor de cano de cobre. Vamos ver. Ó, eu tô fazendo de um jeito aqui que deu certo. Parece que deu certo. que eu não posso fazer de maneira errada. Tem ladinho certo aqui, ó. Tem que ter um cuidado aqui, ó. Ó, pessoal. Tem que ser muito zeloso pra fazer isso aqui. Ó. aqui, ó. A gente já nota que não tá certo. Aí, vou virar. Vou virar total ele, hein. Tá? Pode ser que ter certo agora. em cima, quase. Só que, ó, pode ver que um lado chega primeiro. Esse é o problema. Esse é o problema dela. Um lado sempre chega primeiro. Então, se um lado chega primeiro, é porque entortou. e não poderia ser todo. Teria que ser um negócio muito certinho. Vamos ver. Vou tentar outra vez. eu acho que eu deveria fazer assim, gente, ó. Colocar um rolamento. Que daí fica pareinho, ó. Ó, certinho aqui, ó. Agora vou experimentar bater. só que eu não posso bater muito também. Ó, pessoal, empareou. O rolamento é a solução, tá? Descobri agora o jeito certo de bater isso aqui, ó. Ó, com o rolamento grosso embaixo, mais grosso um pouquinho do que a peça, ela vai entrar certinho. Aqui eu vou ter que trabalhar pra tirar. Tirei. Vou virar ao contrário e vou bater outra vez. Esse é o trabalho de fazer varieta e ônico. Gente, não é brincadeira, não. A gente acha que isso é fácil. Até onde foi? Pronto. Não pode tentar querer fazer em mais. E ficou mais ou menos certo. Eu acho que ficou certinho. Vamos ver aqui. Ó, pessoal, o cuidado é não se machucar, tá? Esse cuidado inteiro. se a gente não cuidar aqui, se machucar. E as mãos são preciosas, né? Aí, galera, deu certinho aqui. Eu espero que vai dar tudo certo. Agora eu vou tentar tirar ele sem prejudicar. Vou tirar o rolamento dali. Aí, tirei. Não foi difícil. Ficou bem centrado, ficou bem no meio, tá? Então, é isso que eu precisava. O que que eu preciso? Por que que eu preciso disso? Porque aqui só vai entrar 16 milímetros. Tá? Essa peça aqui é 16 milímetros. E eu queria que ela entrasse pra dois rolamentos. Será que entrou pra dois? Ó, pessoal, ela entrou pra um rolamento, não entrou pra dois, tá? Então, eu preciso fazer um trabalho aqui bem bolado pra não ter problema e ela acabar saindo, né? Eu vou precisar que esse rolamento encaixe lá dentro. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Eu preciso que esse rolamento encaixe dentro dessa peça. Ó, galera, eu acho eu acho que eu consegui. Esses rolamentos não pode bater neles porque eles são muito sensíveis. Se bater no rolamento vai danificar. mas eu consegui. Eu consegui. Olha aqui, galera. Consegui. Tá? Pode ficar tranquilo. Deu certo. Agora eu vou colocar aquele cabo que eu tenho na mão aqui. Vou pôr esse cabo. E esse cabo aqui tá difícil de entrar também. Não é muito fácil entrar o cabo porque o cabo quando eu bato nele ele amassa um pouquinho. Então agora eu vou ter que bater do outro lado aqui. Meu Deus. Não tá fácil não. Vou tentar. Vamos aí, pessoal. Esse cabo aqui tem que encaixar. Quase consegui. Tá. Eu vou ver se eu tiro essa peça aqui. Vamos ver o rolamentinho entrar. Vamos tirar a tampinha. Porque se eu deixar com a tampinha depois quem não sai é a tampinha. eu vou trocar de cabo. Vou usar esse deteste aqui, gente. Que esse aqui é mais fácil. Esse aqui ele vai entrar meio abrindo a peça. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, esse vídeo tá ficando quase com uma hora. Tá muito longo esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. eu acho que eu tenho outra ferramenta aqui, pessoal, que também vai me ajudar. Essa aqui ela tem um pouquinho mais fina. Mas a outra parte é grossa também não vai dar. Mas eu vou tentar. Vai ter um jeito aqui. Vou pegar esse licatinho e vou bater em cima aqui. E vou conseguir tirar essa peça, pessoal. Se eu não tirar ela não vai dar certo. se não me desculpar aí a demora do vídeo. Mas se eu não bater esse aqui não vai dar certo. Vou bater agora. Já desceu um pouquinho, pessoal. E agora saiu. Olha que fácil. Viu? Uma batidinha. Agora sim. Agora eu preciso bater outra ferramenta. essa aqui pra abrir um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho pra entrar o cabo, tá, pessoal? É só uma batidinha. Entra aí. Tchau, 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 tchau